a casa deixou o resto pular rapaz deixou o resto pular e agora o ativo e gamers vai bater tambor para trazer sem chicar porque ele vai se prejudicar e prejudicar muito nessa parte da corrida ele já faz curvas ali sem conseguir um faz curva ele tá passando reto ali das curvas a grande verdade é essa ele vai o passageiro da agonia tem que tomar cuidado para não quebrar a suspensão agora e não tomar uma esponha só também né porque vai cortando curva ali corta lá corta e esse traçador ele levou outro Gom 마res pelo amor de deus Furem meus olhos Furem meus olhos a tv cameras meu deus do céu rapaz que posição é essa que ele deixa o carro que posição maluca é essa aqui que ele deixou o carro rapaz do céu que é isto nunca antes ta rapaz eu nunca vi um carro ficar desse jeito aqui no novo Playstation no PC normal de acontecer, mas que foi o ativo que fez ali, rapaz? Música Música Música